Olá, eu sou Caroline Meira. E eu sou o Rafael Barreto e está começando o Hora Rural. O podcast para você ficar por dentro das notícias da agricultura familiar baiana. Filé de estilápia a vácuo. Investimentos em segurança alimentar e hídrica para a população indígena de Abaré. Tecnologia francesa leva água para ponto novo. E mais agricultores passam a contar com o benefício do programa Garantia Safra na Bahia. Essas são as novidades de hoje do Hora Rural, o podcast que te deixa atualizado sobre os avanços da agricultura familiar baiana. Fica com a gente e fique por dentro de tudo. Você já provou o filé de estilápia da Copis, cooperativa de produção e comercialização dos derivados de peixe de Sobradinho? Eu não sei você, ouvinte, mas eu já, viu, Carol? E foi na 12ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Eles venderam um bolinho de peixe por lá sensacional. Hum, falou em comida, a gente se anima logo, né, Rafa? É, é verdade. O sabor marcante do filé de estilápia está tomando conta da Bahia e já se tornou o principal produto da cooperativa, que recebe investimentos do governo do Estado. É isso mesmo, Rafa. O peixe comercializado a papo tem o selo da agricultura familiar e está com produção intensa lá em Sobradinho. Correto. E com os investimentos de 1,6 milhões de reais do projeto Bahia Produtiva na reforma da unidade de beneficiamento de pescados, a expectativa é que a produção cresça ainda mais. Oba! Conversei com o presidente da cooperativa, Rosália Vieira, que contou um pouco mais da animação das cooperadas e dos cooperados com o projeto. Nós da COPS somos muito gratos por todo o apoio prestado pelo governo do Estado através da SDR e CAR. O Bahia Produtivo já faz muita diferença nas nossas vidas e agarramos a responsabilidade de produzir alimentos com qualidade seguindo os padrões sanitários e praticando um preço justo. A produção atual da COPS é de 100 a 300 quilos de filé por mês. Com os investimentos realizados pelo governo do Estado por meio do projeto Bahia Produtivo, a expectativa é que a produção aumente para mais de 1.000 quilos por mês. Se interessou por essa delícia, então vai lá no site www.mercaf.com.br e conheça as opções de filé xilápia. Além do Bahia Produtivo, a COPS também se beneficia com os investimentos do projeto ProSiniárido, com equipamentos e acompanhamento de uma engenheira de pesca e um técnico em desenvolvimento agroindustrial, com um valor total de R$ 439.000. Do território Sertão São Francisco, vamos agora para o território de identidade Itaparica, mais especificamente na aldeia Mãe Malhador de Zé Grande, no município de Abaré. Por lá, o Bahia Produtivo levou comida e água para alimentar, de forma estratégica, animais de pequeno porte, beneficiando 63 famílias indígenas. Os aportes de R$ 438.000 do projeto foram destinados para a instalação de um campo de palma forrageira e de sorbo e aquisição de um kit moto forrageiro, acoplado a uma base móvel. Além disso, foram abertos ou reformados barreiros e construída uma cisterna, que melhorou a vida de agricultores e agricultoras familiares. Agricultores como seu Severino José, que nos enviou um depoimento sobre a sua mudança de vida. Aqui era o seguinte, a gente vivia sem água para os animais. Os animais aqui era, bebia lá, um dia quando, hoje, depois desse barreiro, criou muita água de minação, graças a Deus, encheu de água aqui, como todo mundo está vendo, e graças a Deus aqui nós estamos numa glória. Além dos equipamentos, a população indígena conta com assistência técnica de extensão rural da Agenda, Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia, organização contratada pelo Bahia Produtiva para prestar o serviço a essa comunidade. Se é para falar de água, precisamos falar de Ponto Novo, localizado no território Piemonte Norte do Itapicuru. No município, o governo do estado investiu 14 milhões de reais para garantir água de qualidade para consumo de 300 mil pessoas. As ações têm o apoio direto do projeto ProSemiárido. Eita, Carol, que massa! E foi por meio do Fusgate, uma tecnologia francesa que possibilitou o aumento da capacidade de armazenamento de água da barragem. Exatamente! Esse acréscimo permitiu reativar o perímetro irrigado, gerando alimento e renda para as famílias, que voltaram a produzir no município. Famílias como a da dona Jordânia Alves, que ficou toda feliz com as mudanças. Confere aí! Quando chegava o verão, era sofrimento. A gente era abastecido por carro-pipa. Através do ProSemiárido, hoje a gente tem água de qualidade, e eu digo para você, nem só água, a qualidade de vida. Porque antes a gente tinha que sair daqui para ganhar vida. E hoje a gente foi capacitado para sobreviver do que a gente tem na comunidade, das riquezas que a gente tem aqui, que não são poucas. Cada dia eu amo mais meu lugar. Agora com água é maravilhoso morar e viver aqui. Por último, vamos para mais uma notícia boa para os agricultores e agricultoras familiares. Um total de 169 mil famílias integraram a folha de pagamento do Garantia Safra entre o FII de 2021 e início de 2022. O montante total de pagamentos até janeiro foi de R$ 144,2 milhões, sendo destinado para cada agricultor ou agricultora o valor de R$ 850. O número de municípios aumentou porque Casa Nova, Ituaçu, Lagoa Real e Imburanas também tiveram as perdas comprovadas em seus contios, referente a safra verão, por estiagens ou excesso de chuvas. Daí então foi feito o pedido de reanálise pela SDR, por meio da SUAF, Superintendência de Agricultura Familiar. Com isso, os agricultores e agricultoras familiares destes municípios foram creditados com os recursos. Conversamos com Vinícius Videira, Superintendente da SUAF, órgão do Estado que coordena o programa Garantia Safra na Bahia, sendo executado em parceria com a BahiaTec, Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ele avaliou os impactos da ação. A Bahia se mantém em destaque nacional na operacionalização do programa Garantia Safra, com maior número de adesões, menor índice de nagplência e maior número de famílias beneficiadas. O Garantia Safra é uma importante política pública destinada a agricultores familiares que tiveram a perda de safra comprovada, em consequência do déficit ou excesso hídrico. O benefício viabiliza, por meio de comprovação de perda de safra, a indenização da área plantada, garantindo recursos financeiros que mitigam os impactos causados por essas perdas. Este podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da SDR. Coordenação de Conteúdo Silvia Costa Edição de Áudio Marcílio Serqueira e André Frutuoso Locução Caroline Meira e Rafael Barreto Roteiro Rafael Barreto Revisão Marta Medeiros O Hora Rural Podcast Fica por aqui Música Música Música